E... Buenas galera! Aqui é o Renato! Estou de volta em Call of Duty Road to Victories para mais um episódio. O episódio que a gente vai começar, continuar, é o Hunter Pack. Vambora, galera! Beleza? O mapinha de onde a gente tá. Vou resumir pra vocês. O bicho tá pegando e a gente vai ter que sair. Ainda na operação, a operação do jardineiro aí, ó. 19 de setembro de 44. Ok. Beleza, eu te sigo, rapaz. A gente vai ter que seguir o cara, a gente vai tirar, a gente tem que encontrar toda a artilharia alemã, cara. A gente vai destruir a artilharia alemã. E já encontramos o Chucrudis. Olha, está aí! Temos que tirar! Ok, vamos ver o que a gente tem aqui. Legal que eu não consigo chegar até lá. Não dá, né? Não consegue, né, Moisés? Mano, até... Essa mira aí é uma desgraça, velho. Nossa, eu não consigo atirar dali, mas consigo pegar o maluco da artilharia, né? Morra, morra! Oh, rapaz! Golden Gun, né? Jesus! Mano, o maluco está atirando para o lado. Ó, e você está com problemas de bugs. Você estava ali e eu não te vi. Ah, sério? Granada de novo não, mano. Deixa eu sair daqui. Vai, dá uma corridinha aí, pelo amor de Deus. Vamos indo. Chegamos aqui, mano. Se não sou eu para avançar, os caras não avançam. Já percebi isso? Coloca a armada da bomba. Ok, a gente tem que armar, então, a bomba. Vamos armar a bomba aqui. Bom, agora fique claro! Isso, você fala para mim, eu só tenho 4 segundos para correr daqui enquanto o bagulho explode, né? Tem mais armas à frente, a gente vai detonar elas. Vamos detonar geral com essa galera. Vamos explodir todos os briocos dele, é isso aí. Vamos cagar na boca dos alemãos, velho. Vixe! Tripé! Teve alguma coisa errada com essas metralhadoras. E aí, você não atinge eu, tá vendo? Eu também não te atinjo, tá tudo certo. Mãe, é sério? Você fica na frente do... D, 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 d... Metralhadora, Granadinha, você é louco Cachoeira! Que isso, rapaz. Bora, vamos detonar os caras. Matei. Matei. Boa, vamos lá. Ok, foi easy. Não. E aí, vai parar de mim? Bora. Vai, 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 vai. Vamos indo, vamos indo. Jesus, cara. Os malucos surgem do além, velho. Quem são vocês? Ah, o exército alemão da sua mãe. Ok, os malucos ali estão podendo. O maluco ali da metralhadora está um negócio de louco, velho. Não sei se eu consigo acertar, velho. O louco, mano. Que isso, profissional agora, hein? Ó, só no stealth. Mentira. E aí, vocês estão bugados. Vamos dar uma andada. Onde eu tenho que ir? Tem que chegar até ali. Onde eu tenho que ir? Vai abrir, vai abrir a portinha? Mas ali? Tem lugar pra você se esconder, hein, alemãozinha? Nossa, ele tá chegando, tá, tá chegando uma party boa aqui, hein? Morreu. Vem ali, ó. Vem aqui? Não. Ok, não era pra mim estar indo por ali? Ok, mano. Que viagem, velho. Caramba, mano. Eu vi os malucos lá em cima. Eles estão lá embaixo. Ok, eu vi os malucos lá em cima. Ok, aqui tá meio longe pra gente atingir os caras, então... Então... Você vai precisar cortar as ruas para chegar com a arma. Mano, eu tô achando que vai vir alguém ali, ó, cara. Lá em cima. Não sei. Colocar, rápido! Irião! Não, 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 não. Matamos. Rapaz, aqui é só no... Ai! Só no ligeiro ram, velho. Você é doido, mano. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Puta, eu tô precisando trocar de arma agora lindalosamente, velho. Deixa eu ver o que é que a gente tem aqui. Tá, mano. Carabina. Carabina alemã. É alemã? Não faço a mínima ideia. Ok, tá meio zoado os pixels aqui, mas tudo bem. Ai, dá um... Vamos indo. Aquela tela de lua de belícia que apareceu aqui agora. PSP tinha problemas... A gente tinha problemas com tela de lua aqui, cara. Negócio de nada para... Não que os Call of Duty de hoje não sejam assim, né? Menos um. Eita, tem uns trouxas aqui. Olha lá, mano. Eu tô tentando acertar. Eita, tão me atirando. Aqui eu tô protegido. Você é louco? Vixe, só explosivo. Só no Face, ó. Isso, vem... Vai, volta lá pro Facebook, mano. Mano, metralhadora aqui tá sendo crucial agora, mano. Ah, pior que eu não tenho nenhuma, cara. Eu vou ver aqui, ó. Se eu for aqui... Vou tirar uma descida e isso. Você vai ficar bem na minha frente, mesmo seu papai. Tem ali, ó. Eu tô vendo ele. Ok, sete a carga. Uh, MP40, velho. Adoro MP40. Que delícia de arminha. Ah, eu ia falar que tem um bug ali, mas deixa quieto. Ok, explantei... Cara, você acha que você... Eu acho que você vai ser explodido se você cair. Tudo bem. Você é imortal. E eu não sou. Mas não é over. Vamos lá. E aí, vamos pra onde, chefão? Ah, você abriu a porteira pra nós, né? Galera, lembrando que quem puder deixar um like aí, fortalece muito o canal. Ajuda pra caramba, galera. Brigadão. Mano, vocês não entendem que aqui vocês não vão conseguir ferir ele. Ok. Vai rápido. Eita, ó os amiguinhos ali. Não, 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 não. Me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Nossa senhora. Meu Deus. Aqui foi tipo exterminador o negócio. Vambora. Vamos indo. Se vocês não for, ninguém vai. Vamos lá. Tem só um ali. Tem só um ali. Eu acho que eu consigo pegar você. Eu acho que eu consigo pegar você. Vê, ó. Boa. Metralhadora, cara. Metralhadora é o que há. E aí, mano, chegamos. Nós vamos ter que atirar aquele 88 do lado! Pronto, através dessas ruínas! Pronto! Ah, daqui, mano! Ok! Eu estou aqui! Você está louco aqui! Espera! Esconde! Espera aí, vamos recarregar a arma, né? Armita, carregada! Boa, 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 boa! Vamos indo, vamos indo, vamos indo! Ok, está ali a última arma que a gente tem que pegar. O negócio vai ser tão tenso! O que é isso? Tá, vamos ter que ir por dentro. Então, vambora, 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 mano! Planquear o 88. Isso é o nome do negócio. Xixi, xixi, xixi! Os caras de granada e tudo mais. Ó, ó, ó! E aí, Xucrutão! Ô, moleque! Não vai, moleque! Vambora, moleque! Clicioso! Está acolhado! Espera aí... Ok! Nossa! Foi fácil! O quê? Que legal! Vocês estão saindo da onde, cara? Tela de load. Oi, 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 oi. Tudo bem? Olha nos dano aqui. O que está lá? É o que está lá. Espera aí. Boa. Toma. 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 Boa. E aí? Tem mais um ali. O... Mela cueca. Oi. Vamos lá, vamos trocar de arma aqui. Não vejo nada. Ah, tem mais um lá. Talvez não precisamos. Por que não colocamos essa arma de bom uso? Você ouviu ele. Pegue esse peça e mande-lhe um pequeno presente. Não vejo essas peças. Não vejo esse peça. Não vejo esse peça. Vem. 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 Alguém, por favor, me dá cobertura. Pelo amor de Deus. Vai, tá pronto. Boa. Destruí, cara. Tanque ali, ó. Vai, 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 vai. Fica pronto. Boa. Minha nossa senhora, hein. Você quer um também? Pronto. Acabou. Boa. Beleza. Tá tudo seguro. Beleza. Tá tudo seguro. E galera, terminamos mais um episódio de Call of Duty Roads to Victory. Galera, espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de avaliar o vídeo embaixo, de comentar e compartilhar com a galera. Se for novo por aqui, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Minhas redes sociais estão todas na descrição, assim como o nosso grupo do Telegram. E um link pra você que quer fazer uma pequena doação ao canal, ajudar a causa, está aí também. Como eu sempre digo, pagam dolinho e uma coxinha no final do mês pra gente. Esse dinheiro será utilizado para melhorias de equipamentos e jogos pra vocês. mais, beleza? Então tchau e até o próximo vídeo.